Música Dedicado a apresentar a realidade de forma crítica e ao mesmo tempo poética e apaixonada, os seus filmes estão entre as mais cultuadas obras do cinema documental brasileiro. Eu tenho a grande honra de receber hoje aqui no estúdio do Revista, Vladimir Carvalho. Vladimir, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui. Bom, você começou ali a sua trajetória em Aruanda com o Lindoarte em Noronha. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que você analisa esse primeiro momento da sua carreira e essa relação com esse grande mestre. Veja, é curioso o episódio, digamos assim, um episódio cultural, claro, Aruanda, chamada Aruanda, porque a Paraíba é uma província que não tem, ou melhor, não tinha essa tradição cinematográfica até ali. Havia um pioneiro, o Valfredo Rodrigues, na década de 20, 30. Foi uma pessoa importante para o cinema local porque ele veio viver no Rio e fez filmes, inclusive focando o Nordeste. Filmes promocionais, filmes para o governo. E, na década de 50, a gente cogitou por conta de uma formação absolutamente que deve muito, vamos dizer assim, ao jornalismo. A gente já estava escrevendo no jornal, eu tinha um programa de rádio junto com o João Ramiro Melo sobre cinema. E o Lindoarte, quando cogitou de fazer Aruanda, nos convidou a mim e o Ramiro para fazer o roteiro desse filme. Eu quero dizer isso porque essa mudura, isso é muito comum no cinema brasileiro. No Cinema Novo, por exemplo, quase todos, se você for ver, tem essa pegada lá atrás, na época que tinha suplemento literário, todos escreviam em suplemento, um era poeta, o outro. Como o Glauber, que tinha uma jogralesca, que era um conjunto de poetas que se expressavam, iam nos palcos dos teatros e faziam um recitativo. O Paulo Gil Soares era poeta também. Não vamos muito longe, não. O Walter Lima Júnior foi crítico de cinema. O Jabô, o Jabô até hoje é jornalista. É verdade, é verdade. De forma que o Arnaldo Jabô... Mas quando você fazia crítica, você já se imaginava como diretor? Você já sabia que você ia... A gente, sem saber, inconscientemente, você está escrevendo sobre cinema, mas você está pensando, poxa, esse negócio é interessante. Só que naquela época, uma câmera já te assustava. Hoje você prolifera. E hoje é muito normal, é até vulgar o celular e tudo mais. Mas naquela época uma câmera nos assustava. Mas a gente conseguiu, o Linduarte veio ao Rio de Janeiro e conseguiu no Instituto Nacional de Cinema o empréstimo de uma câmera. Um homem muito rico, um empresário, por sinal, nordestino, o Ribeiro Coutinho, Adilon, pagou o filme, autorizou a Kodak, deu o filme para fazer a Ruanda. Um mecenas. E o Linduarte voltou com a câmera e com o filme e tudo mais e convidou a gente. E juntou. Fizemos o roteiro juntos, eu e ele, João Ramiro. E a Ruanda, para surpresa nossa, foi um filme que ficou na história do cinema brasileiro, né? Ficou na história do cinema brasileiro, com um acontecimento, com um chamamento para uma temática, especialmente a temática social, sociológica, como queira, né? Foi um impacto. A Ruanda foi para Carlo Vivari, na Tcheclováquia, Paulo Emílio, Salles Gomes e Jean-Claude Bernadette imediatamente se apaixonaram pelo filme. Foi visto no Rio, em São Paulo, em sessões da crítica, né? E até hoje é um marco juntamente com o Arraial do Cabo, do Paulo Sérgio Sarraceni, que era uma pessoa do Rio, já não está entre nós. Mas, a Ruanda e Arraial do Cabo fundam, digamos assim, um novo documentário brasileiro, que na época só existiam os filmes de Humberto Mauro, por exemplo, aí na Praça da República. E o seu interesse pelo documentário vem daí? É anterior a isso? Como é que apareceu esse interesse? E como é que isso foi sendo reafirmado ao longo da sua trajetória? Após a Ruanda, quer dizer, a gente, como eu disse, estava fazendo crítica de cinema e fundamos uma associação, imagina, na Paraíba, uma associação de críticos de cinema, não tinha nenhuma grande imprensa lá, mas a gente fez isso, a gente se expressava nos jornais, né? Mas aquilo foi feito por conta da leitura, a gente leu em conjunto. Eu descobri um livro precioso chamado La Realización del Cine, de Leon Kuleshov, um autor russo, que estava compendiado tudo. Se explicava todo o cinema ali para a prática do cinema, entendeu? Até mesmo o exercício físico mandava fazer. Que bárbaro! Porque já prevendo que o camarada enfrenta as sete das barras no cinema, não é verdade? Então a gente leu e releu aquilo de cabo a rabo, entendeu? Então, por exemplo, o nosso roteiro hoje não é muito assim. Mas específico para o cinema documental, não? Não, para o cinema em geral. Para o cinema em geral, tá? Mas a gente copiou desse livro o... O Modus Operandi. O Modus Operandi, que, na verdade, você tinha quase como... O roteiro era quase como um livro caixa. A contabilidade não tem o deve, o a ver, não sei o quê. Tem assim, número da cena, descrição da cena. Que barato! Que câmara, que lente, que... Não sabe se era um plano geral, se era um close, não sei o quê. Tudo previsto. Ora, para fazer documentário, isso não existe, né? É, pois é, totalmente. Você tem que ter um roteiro estrutural, uma coisa que lhe coloque no contexto do seu assunto, do seu tema, mas não tem essa regiência. Essa regiência. Então, isso a gente fez, assim, a gente sabia o filme de coito e salteado. Só quando chegamos, realmente, no cenário mais natural, que era o Alto Setão da Paraíba, perdido lá numa serra, os cafundóis foram os primeiros a chegar de carro nesse lugar. Então, aquilo, a gente teve que esquecer, aquele roteiro. Quer dizer, o espírito... Mas, de certa forma, aquilo estava introjetado já, né? Você já tinha uma segurança de um conhecimento teórico, né? E uma gana de fazer, embora a gente fosse meio sem experiência nessa coisa da Câmara, mas o Rucker Vieira, o fotógrafo do filme, tinha feito um curso em São Paulo. Um curso de fotografia, de fotografia de cinema, né? Com canizares, com esse povo de São Paulo. Isso é em 59 para 60. Em 60 é que o filme sai, em 1960. E a gente foi numa aventura. Tanto que o Glauber, quando saudou o filme, o Glauber escrevia muito em jornal, né? Aqui no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, nos chamava de... A Linduarte e o Hulk, que era o diretor de fotografia, e o Linduarte, que era o diretor, dois bárbaros com a Câmara. E um cara na Paraíba ficou uma fera com aquilo. Mas o artigo do Glauber era super elogioso. Dois bárbaros não. Bárbaros são eles do Sul, que não conhecem o Nordeste, não sei o quê. Mas a Aruanda veio e veio para ficar. E nessa coisa a gente encaixou. Porque o Linduarte, por uma vaidade qualquer, sei lá, totalmente perdoável, não tenho o menor problema com isso, nos aleijou, nos tirou na ficha técnica, que a gente esperava estar lá o nome da gente como roteirista. Claro. A minha e o João Ramiro Melo. Então a gente brigamos com o Linduarte, rompemos com ele e fomos fazer o nosso próprio filme. Entendi. E graças a isso fiz o meu primeiro filme, chamado Romero da Guia, tem cópias aí no CTAV, tem cópia desse filme. E aí a gente começou. Aí nunca mais fui mordido pela... Pelo cinema. Pela mosca do cinema. Nunca mais paramos até hoje. E a partir... Cinquenta e tantos anos. Ó, tem história. Tem história. E a partir do país de São Saruê, você também inicia ali uma pesquisa ou engajamento com a política. Isso. E isso vem a ser um tema recorrente no seu cinema. Sem dúvida. Aí eu queria entender como é para você essa relação do cinema com a política, do cinema documental e do engajamento do diretor ou desse olhar crítico para o cinema. Como você percebe isso? Veja, você não nasce impunemente numa região que é uma região que continua sendo, talvez hoje, menos, uma região problemática do ponto de vista da economia, do ponto de vista da sociedade social. Há um corte abrupto. Você tem o centro-sul riquíssimo, as grandes indústrias, essa urbanidade às vezes violenta. Em contraste, você tem um Nordeste que talvez não tenha se libertado ainda daquela coisa, daquele dualismo entre a seca, que é um fenômeno geográfico, e o latifúndio. Então, isso promove. Não quer dizer que no sul também não tenha latifúndio. Hoje, permanentemente, a gente tem uma guerra campal, o MST, o governo dos sem terra, e tem o DR, que é dos possuidores de terra, dos ternatenientes, né? Ternatenientes. Cada vez mais chegando nas grandes metrópoles, né? Cada vez chegando mais nas metrópoles. O que promove, porque o Nordeste migra, porque ele foge da fome, da miséria, da seca, né? E você tem, por exemplo, um fluxo permanente em direção às grandes cidades e gera a favelização das grandes cidades. Então, como nasci lá, acompanhei desde criança, me lembro perfeitamente dos problemas que isso acarreta. Gente que descia do Alto Sertão, famílias inteiras que acampavam perto da nossa cidade e tudo, né? Em busca dos engenhos, em busca da farinha, de alguma esmola, talvez. É, porque é louco, porque terra tem, né? Não tem estrutura, né? Não tem estrutura. Se desse estrutura às pessoas, não precisava que houvesse essa migração tão... Liberar a terra para quem trabalha nela. Isso não existe. Quer dizer, até hoje tem problema. É. Não é verdade? Então, isso sempre, inapelavelmente e irrevogavelmente, se você tem o mínimo de sensibilidade, você foca naquilo. Você, mesmo que você não queira, na tua cabeça tem aquilo. Então, você disse no começo, eu vivo num pêndulo, eu busco a poesia do cinema, penso expressar-me de forma que cative o espectador, porque tem um discurso poético. Mas o background é muito... É político, é comprometido, né? Não exatamente político no sentido de fazer proselitismo, mas isso está na minha consciência e no meu inconsciente também. É lindo, é lindo. Eu acredito muito nisso também. Uma coisa que foi definidora também para essa atitude foi a participação no Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Continho, que me chamou para assistente dele. E uma coisa que só foi rompida por ocasião do golpe militar, de 64. Pois é, tem um episódio curioso, para dizer o mínimo, assim, né? Parar um filme no meio. O filme foi parado, né? Você estava lá junto com ele. Nunca esperávamos isso, né? Aham. Quando estourou o golpe, do dia 31 para o dia 1º, fazíamos uma filmagem noturna. Como sempre acontece, a gente vinha de manhã bem cedo, a gente estava terminando de filmar, né? Quando vinha a luz do dia, então a gente parava, voltava para a cidade vizinha onde a gente estava hospedado, para depois retomar o trabalho. Aí dormíamos até 10, 11 horas, né? E como não foi a nossa surpresa, quando foram bater a nossa porta, porque havia um movimento revolucionário, inicialmente mal interpretado como revolucionário, era o golpe militar. E a gente acordou atordoado e era o golpe militar. Fomos praticamente procurados pela polícia e pelo exército como pessoas perigosíssimas. Que absurdo, né? O retrato da dona Elisabeth nos jornais, os nossos tripés, eram mostrados, tripés e latas de filme. Gente, isso é um filme, né? É um filme à parte, poderia ser. Gente, por que ninguém fazia? É maravilhoso. Poderia ser um filme à parte. E como é que vocês desenvolveram, o que vocês resolveram fazer? Como é que foi receber essa notícia? Depois que a gente tomou conhecimento disso e queríamos organizar os camponeses para participar da tal da revolta, não tinha coisa nenhuma disso. A gente estava enganado quando começamos a ouvir o rádio. A revolta é dos outros, dos inimigos. Quando começamos a ouvir o rádio, nossa, não é nada disso, vamos cuidar da vida. E os exércitos já com seus jipes chegando nesse interior onde a gente estava, em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Que história. E aí os camponeses, olha, a gente reuniu os camponeses, um mais sagaz, Brais, eu me lembro dele, porque ele tinha um olho cego, parecia camões, assim. Ele falou, doutor, e a gente com um carro lá, com a Aero Willis, aquele carro antigo, tira esse carro daqui, doutor, leve seus negócios, porque o negócio era isso. Porque vai quebrar nas costelas do mais fraco, né? A gente. E não deu outra, né? A gente conseguiu fugir, pernoitamos no mato, em silêncio, completo. Tá brincando. Eles passaram, estiveram lá, e a gente tudo calado, dormimos lá. Que história. Embaixo do mato, acho que nós éramos uns nove, porque a equipe, chamada da pesada, Senotécnica, inclusive. É, essa coisa de eletricidade, não sei o que e tal, o pessoal ficaram na cidade, eles não vieram com a gente. Estava só a equipe reduzida. É, reduzida, só a equipe de direção. E a gente ficou ali, eu, Marco Faria, Dona Elisabete, duas Elisabetes, Dona Elisabete Teixeira, viúva do Cava Marcado para morrer, e a Elisabete Rocha, esposa do assistente de câmera, do assistente de fotografia, do Fernando Duarte. Estava com a gente. E mais o Mário, e mais o Fernando Duarte, e mais o Cércio Tirei, e mais o Coutinho. Dormimos embaixo de uma árvore, uma árvore nova, e a gente dormiu lá. E quando acordamos, cada um tirou a barba, eu não tinha barba para tirar. Não tinha barba para tirar. Porque a gente era chamado nessa cidade, os cubanos da filmagem. Mentira, olha, já tinha um preconceito muito... Porque foram bater na porta. Chama os cubanos da filmagem. Os comunistas. Os comunistas que tem uma revolta aí deles, não sei o que. E eles não sabem. Aí a gente saiu para essa furada, eu fugi com a Dona Elisabete e o Coutinho para o Recife. O Coutinho me encarregou, porque o Coutinho não era nordestino, eu era praticamente o único nordestino da equipe de direção. Fui tomar conta da Dona Elisabete. Levei a Dona Elisabete para a casa de uma prima, num bairro do Recife. Fui me omisear lá, fui me esconder, porque, como eu disse, o retrato dela estava nos jornais, daí a pouco, como se fosse uma figura perigosíssima. E esses equipamentos, porque a metralhadora, eu conheço porque eu li sobre, mas a metralhadora otiquista tem um tripé, parecido com um tripé de câmera. E eles achavam que vocês estavam armados. Não achavam, eles punham aquilo de má fé nos jornais fotografados, eles tinham até metralhadora, iam acabar com 30 delegados de polícia do interior. Que era o projeto, o negócio, o pretexto de filme era uma coisa falsa só para encapar. A revolta que vocês estavam amando. A gente ia matar todo mundo. Olha! Imagina se a gente fosse apanhado nisso. Nossa! Se realmente, o Coutinho ainda chegou a ser preso. Mas houve gestões em São Paulo para liberar e ele saiu fora, conseguiu. Eu fui na casa dessa prima com a dona Elisabeth. No terceiro dia que eu estava aí, o marido da minha prima, que era uma pessoa que não tinha nada a ver com essas coisas, não tinha mesmo, era um empresarinho lá, ele chamou, olha, pelo amor de Deus, me tire essa senhora daqui. Que ela está sendo procurada no país inteiro. Procurada. Como é que eu vou responder a isso? Aí eu consegui, a dona Elisabeth tinha um endereço de uma pessoa que era amiga do finado, João Pedro Peixeira, que ficava aí nos cafundóis do Recife. E ela me disse, olha, esse senhor, Antônio Serafim, se você for na casa dele, ele vai me acolher. Aí eu fui lá na casa dele, ele disse, traga ela para cá. Ela é minha irmã. Como se fosse, ele é a mulher dele. A dona Elisabeth é como se fosse minha irmã. Ela é viúva do meu amigo. Aí eu voltei, eu e a minha mulher, Maria do Socorro, compramos um vestido, assim, vistoso, com flores, com cores vivas. Pusemos um, oxigenamos o cabelo da dona Elisabeth, ela virou loura e botamos rujo, batom e um óculos, assim, aquele óculos. Ela virou parecendo uma senhora da vida fácil. Sim. Até hoje eu tenho um remorso de ter... Mas foi para o bem dela. É, claro. E aí peguei a dona Elisabeth, eu não era conhecido, atravessei todo o Recife e fui levar ela lá nesse lugar, para que ela ficasse a salvaguarda. Depois disso eu fui em Sapé, na Paraíba, levar o endereço de onde ela estava para o filho dela, Abraão, e daí eu fui me esconder. Caramba! E você teve que ficar escondido quanto tempo? Fiquei cinco meses num sítio lá perto de Campina Grande, mal botava a cara de fora com medo de ser preso, torturado, essas coisas. Que história incrível, Vladimir, isso dá um outro filme. E um parente meu, que trabalhava como funcionário da burocracia na aeronáutica, tirou uma carteira de identidade de um camarada chamado José Pereira dos Santos, e maquiou, pôs a minha foto naquela cédula ali. Sim. E você virou José Pereira dos Santos. Aí eu guardei, escondi a verdadeira identidade. Qualquer coisa. E fui, fiquei na minha. Vim para o Rio de Janeiro seis meses depois, em busca de trabalho, não podia ficar escondido a vida inteira. Sim. E com aquela carteira. Mas depois eu vi, olhei para um lado, olhei para o outro. Que história fantástica. Voltei a apresentar a minha carteira e daí fiquei no cinema, fiquei no jornalismo, depois apareceu essa possibilidade de trabalhar na Universidade de Brasília já em 70. Na 1970. E nesse tempo que você ficou recluso, você tinha uma relação com as culturas, quando a França começou a mexer com umas coisas de... É porque era de uma monotonia total, né? Os pobres dos camponês, eu ficava lá olhando eles trabalhar. Aí descobri que tinha uns pés de cajá, eu não sabia. O meu pai foi um grande desenhista, que nunca teve notoriedade, mas era um grande desenhista, jornalista, um dos certos instrumentos, assim, sabe? Lia tudo, sabia tudo, desenhava muito bem. E aquilo, de repente, baixou em mim aquela vontade de... Porque eu via ele em torno, fazendo aquelas coisas. Ele era desenhista de móveis de estilo, né? Ele sabia essas coisas de madeira, tinha uma fábrica de móveis. Aí eu fui e comecei... Faca, não faltava, né? Peixeira. Aí eu peguei uma série de faca e comecei a fazer. Me ocorreu fazer um... Alguém, acho que pediu. Falei, você não faz uma Nossa Senhora. Eu fiz uma Nossa Senhora, um Cristo, não sei o quê. E de forma que ali eu era o Seu Zé dos Santos, é porque todo mundo chamava Seu Zé para José dos Santos. E eu fiquei aí, atravessei cinco meses. Seu Zé dos Santos escultou. E aí hoje eu faço, gosto de fazer hoje em dia, faço para a minha própria recriação, e faço estilo, porque a madeira... É, você faz a madeira? Porque a madeira tem muito que ver com a minha infância, né? Sim. O meu pai vinha dessa fábrica que ele tinha e ele recendia a cedro quando ele chegava. Eu, menino, pequeno. Lembra do cheiro. Chegava junto dele, ele me beijava e tal. E aqueles... A fragrância, porque o cedro é a madeira do Oriente, um perfume, né? É, é muito, muito cheiroso. E faz o perfume e tudo. Então, esse troço está em mim. Então, eu faço estilo até hoje. E você acha que essa aproximação, de certa forma, com uma vertente das artes plásticas, te aproxima do Cícero Dias, que é o personagem do seu último filme, né? Por sinal, outro dia eu me dei conta, eu sou tão apaixonado, eu cheguei na minha fase de universitário, um pouco depois, eu fiz, eu fundei com outros caras malucos, assim, pelas artes, né? Siderados pelas artes, uma espécie de grande estúdio, uma escola de artes plásticas, chamada Tomás Santa Rosa, que é o Santa Rosa, um paraibano célebre, que migrou para o Rio, fez uma verdadeira revolução no teatro, junto com o Zembinski. Ele e o Zembinski revolucionaram a cenografia, o cenário, o figurino, tudo, porque era um grande desenhista de Santa Rosa, né? Tem biografias dele por aí. Então, eu amava isso. E a gente escolheu, eu que escolhiu esse nome, Tomás Santa Rosa, era o nome do nosso grupo, né? Santa Rosa. E isso, por quê? Porque eu já era apaixonado, via meu pai, pelas artes plásticas. O Cícero, para fazer um resumo mais direto, o Cícero entrou na minha vida da seguinte forma, eu assisti o meu pai numa discussão acalorada com um tio meu, muito reacionário, o tio Fagundes, porque ele era contra o Cícero, que achava o Cícero um embusteiro, porque não suportavam, até a década de 40, você ser moderno, aquelas coisas do Cícero. Estava saindo muito do padrão, né? É, saía muito do padrão, habituado, aquele padrão acadêmico, aquele desenho copiado, pretensamente, um reflexo da realidade, do modelo. E o Cícero chegou no Recife, depois de mais de 10 anos, na França. Quebrando tudo. Quebrando isso tudo e fez uma exposição, em 1948. E eles viviam brigando os dois, porque meu pai era a favor do Cícero, que tinha revolucionado, e eu te falo contra, né? Isso ficou na minha cabeça sempre. E outro dia, eu fiz o filme agora, do Cícero. Depois que eu fiz, foi que eu me dei conta, eu já tinha feito, pode ser constituída uma... Uma trilogia. Uma trilogia do modernismo, porque eu filmei, em primeiro lugar, O Homem que Abriu, para o Romance Social de 30, ele escreveu em 1928, A Bagaceira. Deu margem, abriu o caminho para Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, com A Bagaceira, José Américo de Almeida. Ele é pioneiro. Então, eu fiz um filme, chamo O Homem de Areia, um longa-metragem, sobre José Américo, porque ele também foi político. Ele também foi ministro de Vargas, duas vezes. E aí, em seguida, que eu digo, há 10 anos atrás, fiz o Zé Lins, chamou O Engenho de Zé Lins, outro longa-metragem, contando a história de Zé Lins. Pelo menos um perfil de Zé Lins. E agora, Cícero Dias, que é um pintor, todos, consequência da Semana de Arte Moderna. Que isso foi de 1922, quando fundaram o Partido Comunista. Olha, tem uma ligação que você não planejou, mas que ela aconteceu. Que lindo. A minha fonte é essa. Quer dizer, é uma fonte que eu não procurei. Sim. Eu estou... Ela é natural da sua história. Eu sou a muito tempo e eu sou resultado disso. Talvez uma certa autenticidade que eu nem busquei. Entende? É uma coisa que está... E esse projeto do Cícero, você já tinha ele há muito tempo? Você resolveu tocar ele agora? Você falou que produziu meio que de maneira autônoma? É outra historinha. Minhas histórias são cumpridas por isso. Porque nem sempre é naquela etapa. Tem etapas anteriores. Eu estava terminando, veja você, eu estava terminando o Zelins do Rego, o que eu chamo, o Gene Zelins, em 2005. E aí, foi o ano do Brasil na França. Ou na França no Brasil. Um dessas coisas. Era uma troca. Lembro. Então, a Rio Filme mandava uns camaradas com seus filmes, os diretores brasileiros com seus filmes. e aí me escolheram numa dessas idas, assim, de dois em dois meses ia um povo lá para a França fazer esse intercâmbio. E aí eu fui com dois filmes meus, acho que o Barra 68, o Conterrâneo, não sei o quê. E aí no voo, a revista de bordo tinha uma reportagem sobre uma retrospectiva do Cício em Paris. Olha! Aí eu li aquilo, e aí tinha lá, falava no Zelins, porque o Zelins foi amigo do Cício e tinha na parede da retrospectiva, uma frase do Zelins. Sei. Eu estava fechando o filme aqui, na UCA. Um está casando os universos. Aí eu digo, o que? Eu vou lá nesse negócio. Aí um dia eu perguntei à moça que estava me ciceroneando, porque eu não falo a língua, não sei o quê. Ela falou assim, não tem nada amanhã, não sei o quê, eu falei, eu queria ver essa retrospectiva. Aí ela falou, foi lá dentro, conseguiu os ingressos já. Aí eu falei, você conseguiu já os ingressos? Então consegue uma câmera? Aí ela falou, eu tenho uma amiga que filma. Aí fomos os três no outro dia, entrei lá, comecei a nem pedir licença, fui logo filmando os quadros, não sei o quê. Quando der fé, vinham umas pessoas andando. Era o Jean Boguiche e a Genevieve, a mulher dele, que eu conhecia aqui do Rio de Janeiro, o Jean Boguiche, com a viúva e a filha do Cícero. Aí me viram e me identificam, ah, você é aqui, não sei o quê. Aí me apresentou a viúva, a viúva perguntou, você está tão interessado no Cícero, não quer ir filmar o meu ateliê, o meu ateliê, o ateliê do Cícero em casa? Eu falei, pô, no outro dia eu fui na casa dela, peguei uma entrevista com ela, com a filha, fiquei fascinado com aquela aventura, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Voltei para o Brasil, fui terminar meu filme, guardei. Um dia falando com o Valtinho, ele falou, eu filmei o Cícero, mas até hoje a gente não encontra esse material do Valtinho, que ele fez com o João Moreira Salles, está lá no arquivão da videofilmes, mas a gente não encontrou, eu já terminei o filme, já tem dois anos nessa coisa. Eu voltei ao filme, agora, quase dez anos depois, voltei ao filme, não, voltei ao material e fiz o Cícero Diz, o compadre de Picasso, é um longometragem, que estou em fase de lançamento, lutando para lançar. Isso é lindo do documentário também, porque muitas vezes ele acontece assim por acaso, e isso é diferente da ficção, isso é uma particularidade do documentário, porque ele nem sempre, nem necessariamente, ele nasce de um projeto, ele é um troço que quando você vê, você tem um material, e o filme apareceu, parece meio mágico mesmo. Eu tenho um viés, uma coisa que eu faço quase sem querer, as pessoas, alguns dizem, o Vladimir demora fazer um filme, sabe por quê? Porque eu tenho, o Conterrâneos, eu levei 20 anos, só que eu, nesses 20 anos, eu fiz outros filmes. Sim. Por quê? Porque contribuem para esse, né? Porque eu vinha filmando Brasília há 20 anos, até chegar no, não tinha pressa, inclusive porque havia censura e eu não queria arriscar, como havia muita censura pesada para filmes e tudo mais, eu fui fazendo aquilo, fui acumulando, houve um massacre durante a construção de Brasília e eu fiquei siderado, eu fiquei muito fixado nisso, né? E fui fazendo outras coisas de Brasília, resultou num filme de mais de duas horas, por isso eu demorei, porque às vezes eu desconfio de uma coisa. Sim. em algum momento aquilo vai encaixar no quebra-cabeça. Aquilo vira um certo arquivo entre aspas e depois eu retorno aquilo, examino, vamos lá, eu filmo mais alguma coisa, não sei o quê. Eu estou querendo fazer um filme sobre a transposição, por exemplo, do Rio e São Francisco, como no Nordestino, de novo, estou voltando às ori, porque eu fiz muito filme na cidade, mas agora eu retorno de certa forma, estou tentando ainda fazer um filme sobre a transposição, que é uma coisa, é um sonho nordestino que parece irrealizável. Primeiro porque tem vários óbvices. Quantas promessas, né? E parece que está sempre... O rio já não é o mesmo, o rio está estragado, o São Francisco já não é... Um rio limpo tem problema, né? Aquela água que, para chegar no Nordeste seco, propriamente, quer dizer, no Nordeste seco, no Nordeste, de Pernambuco, Paraíba, Ceará, parte de Alagoas, Rio Grande do Norte, seco, seco de uma pessoa sair de casa na época da seca com um pote e andar, caminhar, às vezes, três, quatro, cinco quilômetros para ir buscar água para beber no pote. É. Então, do outro lado, você tem aquela riqueza que é o rio São Francisco. Mas, a essa altura, você tem várias dúvidas se vale a pena, realmente, essa obra. Não sei, entendeu? Aí que está as dúvidas do documentário. Se você não tem dúvida... É, isso é lindo. Não é para que filmar. Alguém já falou isso. Exato. Há dúvidas sobre isso. Então, vamos filmar. É, filmar essa pergunta, né? Tem obras que, algumas, estão virando quase que ruínas porque faz a obra, mas não está concluída. Tem todo um problema, né? O governo quer fazer. O governo quer fazer sempre. O Lula, a Dilma e tal. E é uma obra hoje discutível. Sim. Por isso, né? Mas, se fizer, se fizer, eu não sei, eu não tenho certeza. O rio São Francisco vem e bate numa montanha e flete, como eles dizem. Se desvia para o oceano ali. Do outro lado é que está esse nordeste mais seco. Morrendo de sede. E do lado de cá uma fartura d'água. Isso me impressiona. Sei. Isso pode ser uma epifania, uma loucura. Não, mas é um assunto incrível. É um ótimo tema. É um sonho. Aí haja imaginação. É um ótimo tema. Ver o sertão verde, porque é uma terra muito fértil, apesar de ser seca. Ela é fértil. É. Ela é semeada dos detritos, das árvores, das coisas, e forma uma aluvião, uma terra de aluvião muito rica para a agricultura, para tudo. Enfim, é o país de São Saruê, que é a terra prometida. Sim. É mítica, a terra prometida, onde os homens nunca envelhecem, podem ter quantas mulheres quiserem. o céu é forrado de ouro. É um bom projeto, é um retorno a esse seu primeiro filme, esse filme emblemático. É uma utopia, uma utopia, a terra que não existe. Não, mas eu digo, esse projeto, do São Francisco, também é um retorno a esse teu início de carreira também. É um retorno. eu sou um leitor, um leitor obsessivo de Euclides da Cunha. Muita gente acha chato, eu tenho verdadeiro, assim, um gozo de ler o Euclides. Mas é maravilhoso mesmo. Aquela linguagem, digamos assim, tem muita coisa a ser explorada nesse país, né? Chega de tecnicalidades, e tudo mais, um português arrevesado. Mas eu acho que é lindo. É lindo mesmo. Eu penso em Euclides por causa dos sertões, né? Sim, sim, claro, é incrível. E eu queria falar um pouquinho também sobre a sua relação com a montagem, que você é um diretor muito presente na montagem. É. Você praticamente assina as montagens dos seus filmes. porque eu não esteja presente. Não vai um fotograma adiante, nem corta, nem tira. Se eu não estiver presente, eu participo de todas as edições. Porque o cinema documental também é muito a montagem, né? Ele é também o que você recorta daquela quantidade de material que você tem, né? Você filma, às vezes, excessivamente, e até você realmente, como a gente comumente na gíria, achar o filme no meio daquilo já é uma aventura, né? Então, isso dá rédeas à imaginação também. Porque não é só filmar. Imaginação no sentido de ser fiel à realidade sem deixar de ser, digamos, como você lembrou, poético. Aham. que é o grande lance. É um lance de fascínio pelo que você filmou e de amor também pelas criaturas que você filmou. Tudo isso, né? É. Eu acho que é um tema bem interessante, né? Como é que a gente não perde esse comprometimento político, né? Exato. Esse olhar crítico de cidadão, enfim. Porque ser político é estar imerso na realidade. É, exato. Tudo é política, né? Em volta de você, mas qualquer atitude é política. Até a noite, exatamente. Não tem muito jeito. E sem perder a poesia, né? Como é que você junta isso, né? Às vezes o cinema parece fazer o... Sem perder la ternura. La ternura ramaz. É, essa busca. Ah, que bom. Vladimir, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite, pela lembrança. Prazer, foi um ótimo papo. Bom, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinemabrasileiro.com.br Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais.